Construindo metas, tô batendo metas, te ensinando como faz, tô dobrando esse dólar E o que cê se alegrei? Só o que? É 21 e 22 e isso tá emocionante e o que cê se alegrei? Só o que? É deprindade, tudo é sobredito, independente humano, cê salão, contávão, esperto Você não vai pegar nessa partida, enquanto isso, mano, a sua missão é suicida Ah, sério, turtão, o que você tá procurando? Falou que é fantasma esse ano e tamo te encontrando Será o que nunca vai ser incapatória, porque quando eu chego na final é só vitória Avançado, mamando, que eu tô sem brincadeira, tô do demônio do inferno, não tá rendo na floreira Só pra te explicar como é que vai ter destrução, que eu chego pesado mandando água até a cronização Diga pesado mandando um anjo, mas você não tem a conclusão, anjos me rodeiam sem final, é o protetor A gente não sabe, se você quiser, eu vou te ensinar, é suicida Por isso, mano, cê sabe que agora o rap é um anjo, o Deus ligando, esquece que era o anjo Só pra te explicar agora, que agora vai ter de manhã, e hoje é o inferno, leviação De inferno, cê falar, faz o bagulho no inferno, tem um trisfeio de pensantes, me chama Ed Serbio Ei, calma o cuzão, tem um trisfeio de sinóis, deram lá no multidor, ou eu tô na timeline Ah, você sabe que esse é o conceito? Tem três pentes na cabeça e assim não pensa direito? Aê cuzão, só pra te explicar como é que fica, mas o terceiro do rap é bom assim Ó Brincasso, nunca consegue entender, é meu pensamento, nem é direito, e sempre é só te bater Entendão que os danos que se bagulher, íntima, que é bom, tudo ativo, e aí a gente chegou a política Salva de palmas para os dois finalistas, pra mim Tá louco, mano? Deu média, né? Vai, vamos lá Começou aqui, vamos aqui Quem acha que o Cássio foi mais criativo no primeiro round e faz barulho? Quem acha que o Cássio foi mais criativo no primeiro round e faz barulho? Um, dois, dois Música 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 Música